Música Beleza, 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 agradecer mais uma vez A presença de vocês, tá bom? Farra da manhã daquele encanto explosão, casas shows Eu amo a mulher, Thaísson Soares Agradecer a equipe parceira DJ Rainha e todos que fazem Essa festa top de renda, hoje tem ele Flavinho e pisada quente O nome dele é Dança Lone, divulgações Vamos lá! Embaixo pretinho O nome do Soares Chegou da minha cama, como a matibão de dona Mandou a ideia, cuidar da nossa paixona Quando era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo Tô entendendo a nota A mamãe não nasceu, mas ela ficou apaixonada Ela chogou na porta, a porta, a portadinha Chogou na porta, a porta, a portadinha Saliente Vou ter de ladinho Vou ter de ladinho E voltada louca Que voltada E peraí Relaxa, um bota, a porta, a portadinha Jogou na porta, a porta, a portadinha Saliente Vou ter de ladinho Vou ter de ladinho E voltada louca E voltada que parede Volta, 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 volta Chegou da minha cama, como a matibão de dona Mandou a ideia, cuidar da nossa paixona A bandeira treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo Tô entendendo a nota A mamãe não nasceu, mas ela ficou apaixonada Ela chogou na porta, a porta, a portadinha Saliente Jogou na porta, a porta, a portadinha Saliente Vou ter de ladinho Vou ter de ladinho E voltada louca E voltada Ela chogou na porta Bota Bota A gente Jogou na porta, a porta, a portadinha Saliente Vou ter de ladinho Vou ter de ladinho E voltada E voltada A boca E voltada Viva a gente Bota 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 E voltada Bota Bota Passa na cabeça Vai o dia, esse dia chega Chega de um ano E o seu amor Toda a equipe a odia Olha, Cristina Apesar de não se incomoder Com meu sorrimento E meu amor Que sair da sua vida Seja um livramento E a presa De não haver o mar Que eu tô perdendo Maravão Que sair da sua vida Seja um livramento Minha maior saudade Em todos os tempos Saúde, papo e joapranense É educação Vou mudar O dia que você vê Vai me ver Quem é, quem que sois Uma viragem com alegria Vou mudar O dia que você vê Vai me ver Diante do espelho do poder Explosão de casa Eu queria ter o dó de poder cantar Aos pássaros que Deus fez pra viver Que livros pra luar Descansos sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizem sim ao inferno ou não Pra pobre, pra saúde, pra pobreza, pra miseria, educação Vou mudar O dia que você vê Vai me ver Quem é, quem que sois Está viragem com alegria Vou mudar O dia que você vê Vai me ver Diante do espelho do poder Melhor tudo isso em nome dele DJ Raí Ainda hoje tem ele DJ Raí Pra ter uma boa Seguem a farra da mulherada Explosão Que haja show Na cidade do Encanto Coisa boa Pessoal de Perênio Aqui no Ceará Tá com a gente Eu quero saber Do Ceará Que sabe o que